As quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas há mais de cinco semanas em uma selva no sul da Colômbia após um acidente de avião, chegaram à capital Bogotá no início deste sábado para tratamento médico. Os irmãos foram encontrados na sexta-feira na província de Solano, na Colômbia, de acordo com as forças armadas do país, e foram inicialmente tratados por médicos militares que faziam parte das equipes de busca que os procuravam. A missão para encontrar os quatro irmãos chamava a Operação Esperança. Capturou a imaginação dos colombianos, pois relatos de Pichas sobre o paradeiro deles alimentaram o desejo de que eles fossem encontrados com segurança, apesar de passarem mais de um mês na selva inóspita. Fizemos todo o necessário para tornar possível ou impossível, usando satélites, usando aeronaves que lançavam mensagens, que lançavam comida e lançavam panfletos e lançavam esperança. Disse o general Pedro Chance, o mandante do Comando Militar, conjunto de operações especiais base em Bogotá. Em fotos só compartilhadas pelos militares da Colômbia, as quatro crianças, três meninas e um menino, pareciam magras enquanto eram cuidadas pelos socorristas. Depois que o avião que transportava as crianças pousou em Bogotá, quatro ambulâncias aguardavam para recolhê-las e levá-las ao hospital militar para atendimento médico especializado. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve visitar as crianças no hospital na manhã de sábado. Ou seja, neste sábado, não está claro se as crianças já se reuniram com o pai, Manuel Hanok, que não estava no avião e participou das buscas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, �.